Música Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. A Receita Federal paga hoje o sexto lote de restituição do Imposto de Renda à Pessoa Física 2017. Foram liberadas também no lote restituições residuais do período de 2008 a 2016 que deixaram a malha fina. Para saber se teve a declaração liberada, o contribuinte deve acessar a página da Receita na internet ou ligar para o Receitafone no número 146. A cidade de São Paulo será a primeira do país a aderir ao programa de residência pedagógica criado pelo Ministério da Educação. A iniciativa faz parte da Política Nacional de Formação de Professores, que vai ampliar a qualidade e o acesso à formação inicial e continuada de professores da educação básica. O governo partiu do seguinte diagnóstico para lançar a Política Nacional de Formação de Professores com Residência Pedagógica. A qualificação é baixa para o ensino. Segundo dados do Censo Escolar do ano passado, dos quase 2 milhões e 200 mil professores de educação básica no Brasil, apenas metade tem curso superior em licenciatura como matemática, física e química, mas não ensinam essas disciplinas na sala de aula. O resultado, alunos com desempenho fraco. É por isso que a nova política vai incentivar que o estudante, ainda na universidade, faça estágio na escola pública. O estágio vai começar no terceiro ano de graduação e será supervisionado com acompanhamento periódico. A meta é ofertar 80 mil vagas no próximo ano e investir 2 bilhões de reais. Vai ser criada uma base nacional de formação de professores que vai nortear a formação no país. Professores da educação básica também poderão fazer uma segunda licenciatura por meio do programa Universidade para Todos, sem comprovar rendimento. Ainda vão ser reservadas 75% das vagas da Universidade Aberta do Brasil para professores que cursem seu primeiro ou segundo curso de licenciatura. Menos casamentos, mais divórcios e menos filhos. Esse é o retrato do Brasil atual, de acordo com dados do IBGE. Antonella, de 3 anos, vive entre a chácara do pai e a casa da mãe. Eles compartilham a guarda da pequena, uma decisão tomada pensando no melhor para a filha. Fizemos uma tabela com várias idades. Com um ano, a Antonella ainda mama, então ela vai ficar com o Gustavo durante o dia apenas. A partir de um ano, quando ela parar de mamar, ela já vai começar a dormir na casa do pai. Com três anos, ela vai começar a passar os finais de semana na casa do pai. No ano passado, aumentou o número de brasileiros que tomaram decisão semelhante à de Fábia na hora de definir a guarda dos filhos. Quase 17% dos pais que divorciaram em 2016 resolveram partilhar essa responsabilidade. Em 2015, o percentual estava próximo dos 13%. 2016 também foi o ano em que o brasileiro casou-se menos, divorciou-se mais e teve menos filhos. Segundo dados do IBGE, o país registrou uma queda de 5,1% no número de nascimentos comparado a 2015. Foi a primeira queda no número de nascimentos desde 2010. Também foi registrada a queda de 3,7% no número de registros civis de casamento em 2016 comparado a 2015. Em particular, em 2015, nós tivemos também o problema da zika em alguns estados, principalmente. Foi mais forte em Pernambuco e pode estar associada, sim, essa instabilidade política. As pessoas resolvem postergar a sua ideia de ter filhos ou mesmo de casar. Por outro lado, aumentou em 4,7% o número de divórcios em 2016 comparado ao ano anterior. Em média, o homem se divorcia mais velho do que a mulher, com 43 anos de idade contra 40 anos da mulher. E no Brasil, o tempo médio entre a data do casamento e a data da sentença ou escritura do divórcio é de 15 anos. No ano 2011 e 2012, teve um boom de divórcios no país. E eu acho que essa facilidade que as pessoas estão tendo, não tem trave, então isso é a tendência. As pessoas se sentem mais à vontade para pedir o divórcio e quem sabe casar de novo. Os dados mostram ainda a redução da mortalidade infantil. Em 40 anos, as mortes de bebês com menos de um ano de idade caíram de 27,8% para 2,4%. Já as mortes de crianças menores de 5 anos caíram de 34,7%, 40 anos atrás, para 2,9% em 2016. O presidente Michel Temer participou agora há pouco da abertura da Semana Global do Empreendedorismo. A solenidade foi realizada na sede do SEBRAE Nacional aqui em Brasília. Com o tema central A Revolução Já Começou, a semana vai discutir questões como desburocratização e educação empreendedora. Durante a abertura, o presidente Michel Temer disse que o governo federal quer elaborar um projeto para premiar empresários que pagam em dia seus impostos. Nós precisamos pensar em dar uma espécie de prêmio, uma espécie de prêmio, foi isso que eu entendi, uma espécie de benesse para aqueles bons pagadores. Por isso seria, o ideal seria que nesta lei complementar, a que você aludiu, também houvesse este prêmio para os bons pagadores. Ou seja, um incentivo, quem sabe uma redução, alguma coisa, dessa natureza. E eu quero dizer que eu vou apoiar esse projeto, eu, Afif, com toda certeza. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. Voltamos às 3 da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Uma boa tarde para você e continue na NBR, a TV do governo federal.